Bom dia, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Will Gambiarra Hoje eu vou mostrar pra vocês um barulho que está tendo aqui na roda Eu falei pra vocês quando eu estava trocando óleo Eu vou tentar resolver esse problema, ver o que é esse barulho que está fazendo Barulho chato, barulho permitente na hora que passa em ruas buracadas Rua com desníveis, sabe? Então eu vou abrir aqui, vou erguer com o macaco Tirar a roda e ver o que está acontecendo aqui, beleza? Bom, vamos nessa então, vamos para esse vídeo aí Galera, no meu caso aqui, eu já estou com o macaco aqui No meu carro aqui, todo carro ele tem uma marquinha aqui Onde você tem que colocar o macaco No meu caso ele tem um buraco bem embaixo desse plástico aqui Você coloca bem na direção aqui, vai levantando O macaco tem um vinco aqui, esse vinco vai bem embaixo ali Bem nessa aí, nesse sistema aqui Para não amassar o carro, está vendo que ele tem tipo um eixinho aqui Para chegar o macaco Só para vocês verem ali E se pega Ó O cachorro bem certinho Aqui eu levanto o carro, beleza? Mas primeiro eu tenho que soltar a roda Vou soltar aqui os parafusos da roda Beleza? Solta aí, ó A roda está solta Coloco um toco lá atrás, né? Para calçar as rodas E quando eu vou mexer embaixo do carro Eu coloco o estepe Aqui embaixo, aqui Quando eu for mexer uma coisa aqui embaixo Para não ter risco de cair por cima do meu carro Uma coisa assim Beleza? Olha só, tirei já aqui e tal E aqui eu já descobri o que que é Ó Ele está com esse jogo aqui, ó O carro anda Ele faz esse barulho aqui, ó E esse barulho é muito chato Parece que tem alguma coisa solta lá Você escuta lá de dentro Parece que tem alguma coisa solta O que acontece, galera? Por que eu estou fazendo o serviço? Eu mandei no mecânico Ele falou Não, é a pastilha É a pastilha que está gasta Então fica solta aqui, né? Fui lá, troquei a pastilha Coloquei pastilha nova Vocês podem ver ali, ó A pastilha Bosch Olha só Pastilha nova, zerado Entendeu o que acontece? Está com o mesmo problema Então o que acontece? Eu gosto de fazer eu mesmo as coisas Que quando eu faço eu resolvo, entendeu? Ficar esquentando a cabeça Levanta toda hora Para o cara Para o cara estar arrumando Eu não gosto disso daí Então agora eu vou ter que ver O que eu vou fazer aqui Se tem que apertar esses parafusos aqui, ó Esses dois aqui, ó Não sei Eu vou dar Vou dar uma pesquisada no YouTube E vou ver o que eu faço Galera, eu andei vendo uns vídeos Andei vendo uns vídeos aí E eu vi o cara Fez uma gambiarra ali E como o meu canal é de gambiarra Eu não vou deixar de fazer também, né? O que acontece? O que ele falou? É... Isso aqui, ó Ele fica com folga E fica batendo Fica batendo ferro Aqui, ó Tem uma folga aqui E ele fica batendo ferro Com ferro na pastilha ali, ó E do outro lado a mesma coisa Ali onde é que empurra, né? Empurra ali o freio ali para frear Que o... O óleo do freio desce por essa mangueirinha Na hora que você pisa no freio lá, né? Daí ele faz a pressão aqui dentro desse cilindro aqui, ó Esse cilindro empurra a pastilha E isso que faz frear Entendeu? Então o que acontece? Vamos tirar aqui então, ó E ali ele bate também, né? Fica batendo, né? Fica... Quando solta o freio Ele fica essa trepidação aqui, ó Então o que acontece? Eu não quero que fique essa trepidação A solução seria Ser uma pastilha com Com camada de borracha em cima aqui, ó Mas isso não tem, eu acho Não existe Então a gente vai ter que Tipo... Tipo, emborrachar A pastilha Dar um jeito de emborrachar a pastilha aqui Bem onde é que ele bate aqui Para acabar com o barulho Entendeu? Então vamos nessa E para tirar aqui É só soltar esses dois parafusos aqui, ó Chave 12 Vou soltar os parafusos para vocês verem aqui então Aí galera Eu coloquei o celular bem em cima aí, ó No amortecedor do carro Para estar filmando aí Então galera Esse parafuso aqui, ó Ele já é um parafuso eixo, ó Então você vai tirar ele E vai sair todo o eixo já Bom galera Enfim Tirei aqui, ó Vou mostrar aqui como é que foi Para isso que eu tirei para vocês verem Então aqui, ó Aqui tinha esse parafuso aqui Eu tirei esse parafuso daqui, né? Aqui, ó Daí aqui é só você abaixar ele para baixo aqui, ó Mas ele vai chegar até aqui Porque vai pegar aqui, ó Ele vai estar enroscado aqui, ó Tá vendo? Ó, ele vai estar enroscado ali Com esse grampinho aqui segurando Com esse grampinho aqui segurando Você vai tirar esse grampo Vai empurrar ele para trás Tirar a mangueirinha ali, ó Daí ele vai abaixar até embaixo aqui, ó Só Daí se você quiser tirar ele inteiro É só você empurrar ele para lá Que ele vai sair lá, ó Tá vendo? Ó Mas eu não quero tirar ele inteiro Eu só vou tirar ele até aqui Porque eu só vou precisar tirar a pastilha Para tirar a pastilha é o mesmo sistema Você vai fazer a mesma coisa Vocês podem ver que a minha pastilha aqui é nova Para fazer... Para tirar a pastilha é o mesmo sistema, ó É só você tirando ele aqui, ó Está vendo que ele é encaixadinho, ó Você vai tirando ele, ó Saiu já Só E a minha pastilha está nova E o que eu vou fazer? Eu vou Dá um jeito de colocar alguma coisa aqui, ó Que é aqui que ele está batendo Ó Está batendo aqui, ó Tá, 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 tá Também está até descascadinho ali, ó O cara colocou dupla face Eu... Se eu não achar outro sistema Eu vou colocar dupla face também Vou pegar a gambiarra do cara lá É pra isso que serve o YouTube, galera Pra um não tá ajudando o outro Então agora vamos lá Vamos ver o que eu vou colocar aqui Bom pessoal, eu vou na mesma ideia Do cara que eu vi lá no canal Então Eu tenho a dupla face aqui 3M Cara, e eu tenho esse outro material aqui Esse aqui chama mousse Esse aqui é usado em automobilística Em indústria automobilística Cara, mas esse aqui eu acho muito fraco Não vou usar esse aqui Que eu tô achando ele muito fraquinho demais Como dá pra ver aqui Parece que o negócio ele fica batendo Tá vendo? Então o que eu vou fazer Eu vou colocar a dupla face também E a dupla face parece que é mais grossa A dupla face é mais dura, né? No princípio parece que vai resistir mais Beleza? Então eu vou colar a dupla face aqui Bom, então olha só Onde tinha um redondo aqui Eu vou deixar a dupla face E não vou tirar a campinha da dupla face Pra ajudar na durabilidade Beleza? Vou fazer igual ele lá É uma gambiarra que ele fez Eu tô fazendo aqui O bichão gambiarreiro é dos meus então Então vamos copiar a gambiarra dele lá Beleza? Olha aí, galera E aqui a mesma coisa Que onde é que eu tava pegando aqui, ó Coloquei a dupla face também E não vou tirar a capinha Agora eu vou colocar de novo no lugar Montar E eu acho que vai acabar o barulho Bom, pessoal Pra montar não tem segredo É a mesma coisa, né? Mesmo jeito que você tirou Tu vai colocar Virado pra lá Ó Do mesmo jeito que você tirou Você coloca Tô fazendo com a mão só, galera Precisa ver como é que é bem fácil O lado que desgastou Você coloca pro lado lá Pro lado do disco, né? E agora Essa peça Essa peça vai bater em cima Que não vai fazer barulho Do outro lado a mesma coisa O que acontece é que eu já abri, galera Eu coloquei aqui, ó Coloquei aqui uma peça de metal aqui E fiz uma alavanca aqui, ó Fiz uma alavanca aqui por dentro E empurrei pra trás aqui Pra essa peça aqui Pra essa peça aqui Chegar mais pra trás Pra ele ficar mais aberto Pra ele conseguir entrar aqui, né? Porque ele é Ele é bem encostadinho Agora deu bem certinho Ó Entrou bem certinho Aí Fechou Tô bem encostado A ideia é não fazer barulho aqui mais Beleza? Então agora vamos Colocar o parafuso de novo no lugar Mas primeiro eu vou passar Uma graxinha aqui, galera Passar uma graxa aqui Passar uma graxa aqui Nesse parafuso aqui também É bom sempre tá engraxado E essa borrachinha aqui, ó Essa borrachinha aqui Ela é justamente pra não entrar Areia, sujeira aqui dentro Pra não desgastar esse parafuso aqui Esse eixo aqui Se esse eixo desgastar Ele vai ficar trepidando Vai ficar com jogo, né? Então não pode ter jogo nesse parafuso aqui Vou até ver se ele tem algum jogo aqui Alguma coisa Vou colocar ele aqui de novo Só pra ver se ele tem algum jogo Tem um pouquinho, ó Um pouquinho de jogo, ó Não é pouquinha coisa Isso aqui não é suficiente pra fazer a barulheira que faz, entendeu? Agora eu vou passar mais uma graxa aqui Pra ajudar no reforço Ele tem uma borrachinha na ponta aqui, galera E aí, galera? Passei uma graxa aqui E no outro parafuso também Agora eu coloco ali de novo Passei uma graxa nesse aqui também Fecho aqui Coloco a borrachinha certinha ali, ó Agora eu vou fechar esse aqui também Vou apertar aqui agora Pessoal, até tirei o celular ali de cima ali Porque Isso aqui você tem que apertar bem, galera Isso aqui é referente à tua segurança, entendeu? Esse parafuso que você pode acochar ele Mas é bem acochado mesmo Sem dó Beleza? Daí ali, ó Essa peça que você coloca no mesmo lugar aqui, ó Ó Você coloca a borrachinha primeiro, ó Essa peça que você coloca no lugar Você coloca a borrachinha primeiro E ela vai encaixar ali, ó Ela vai ficar tipo encaixadinha Daí o grampinho que eu tirei, ó Esse grampinho você Bate com a chavinha de feno em cima aqui Ele cai pra baixo aqui, ó Agora na hora de colocar a mesma coisa, ó Agora você colocou ali Agora dá uma batidinha com o martelinho Pra ele voltar Dá uma batidinha com o martelinho assim, ó Ó Aí travou Beleza? Ficou no lugar Fixo Então Feito isso, galera Agora é só colocar a roda no lugar Só colocar a roda Feito isso, só colocar a roda no lugar E fazer o teste E fazer o teste e ver se vai acabar o barulheiro Pelo jeito acabou, ó A princípio acabou Não tem mais barulho, tá vendo só? Beleza? Valeu Gostou do vídeo? Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Compartilha esse vídeo Pra que outras pessoas possam ser alcançadas Talvez uma pessoa aí tá com o mesmo problema Tá com barulheira Uma barulheira aí no disco No ar Não sabe o que que é Isso é o problema Eu também não sabia Peguei Vim abrir Vim ver o que que era E é isso daí mesmo Beleza?